Alô, alô, você meu amigo e minha amiga, caminhando um pouco pro Xancherê e eu me encontro aqui no bairro Leandro, eu e o Bolinha, né, Bolinha Fiscalizador de Obras Públicas. Eu brinco com o Bolinha porque ele descobre uma obra pública e ele vai olhar pra ver como é que tá o andamento, né. Então assim, cara, é isso aí, é pra isso é um prazer vivo, né. Não só os vereadores, mas nós em particular também, por que não, né. E aqui estamos no bairro Leandro, ó, isso aqui eu não conhecia aqui no bairro Leandro, gente, é aquela contenção de água que nem foi feita lá no outro bairro, ó. Olha como é grande aqui, ó, é, isso aqui é uma outra segunda contenção de água e vou dizer, tá bem adiantada também. E aí, Bolinha, me levando nos lugares aí, né, Bolinha? Boa tarde, Paulo, boa tarde, pessoal do canal Paulo Monarit News, estamos aqui no bairro Leandro, né, Paulo, né, que já tá lá, é pronto, mais uma paragem condição de água aí, né. É verdade, é grande isso aqui, né, cara. Verdade, Bolinha, verdade, grande, né. Deixa eu devagarinho, o prefeito vai ajeitando as coisas aí, mas tem uns caras pressadinhas aqui, né, mas tem que ser devagar. Devagar, cada vez muita chuva, não dava pra fazer, porque era muito barro, né, Paulo, não tinha pras barras que eu trabalhava. E agora aí aqui já tá com a coisa ali. Não, deixa eu te lembrar daqui, Bolinha. A água, é que nem aquilo lá no bairro, lá no fundo, né, como é que é o nome lá, Bolinha, você lembra? Linha passo trancada, né. Linha passo trancada. A água entra aqui, passa por baixo e vai pros tubos lá, né. Vai pros tubos lá, pra depois ir lá pro centro, né. Ah, entendi, Bolinha. Ah, entendi, ali segura a água. E a água segura aqui, vai devagarinho pra ir pra lá. Vai indo pra lá, né. Entendi, entendi. E aqui que segura a água também, que não vai lá pra centro. Tá vendo? Ah, tá vendo? E aí eles vão fechar também, né, Bolinha? Entendi, entendi, entendi. Olha aqui, entendiíssimo. Olha aqui, cara, ó. Ele tem, eu me lembro que o prefeito falava em três. Três, é. Três, né. Temos, então, aquela água. Onde é que é? A outra é passo trancada, né, Bolinha? Passo trancada aqui, é bairro. Ah, Leandro, essa é bairro Leandro. E a outra é ali, que é no parque ali, né. Ah, no parque é terceiro. Deve ver de manhã lá, né. Deve lá no manhã. Olha aí, gente, ó. Mas eu... Não, senhor, ligado. A velocidade aqui, né. E daí aqui segura o fluxo de água aqui muito grandão, né, Paulo? Então, se estivesse pronto, já não tinha dado aqueles problemas embaixo. Não, na verdade, Bolinha, eu acho que tudo é válido. Tudo é válido. Tudo é válido. E aqui, pelo jeito, vão fazer asfalto também daqui uns dias, Bolinha. Tão abrindo as ruas, todo o bairro Leandro. Meu Deus, a gente dá uma olhada. Olha, casas bonitas tem aqui, Bolinha, ó. Mini mercado de casa. Bairro Leandro, como tá crescendo isso aqui. Depois, ali embaixo tem a ponta também, né, Bolinha? Tem mais uma ponta. Ponta lá embaixo, né. A gente não conhece o Xancherê, né. Como a gente falou, toda semana tu sai, tem novidades, hein, né. Xancherê, a gente saiu semana passada, viu quantas novidades tinha, né. Todos sempre tem coisas diferentes, sempre, né. E hoje mesmo nós vamos estar lá na FEMI pra ver as novidades da FEMI. Como é que tá o andamento lá, tá muito bonito. O legal, né. O negócio, né, os costumos dizem essas coisas que acontecem, né. A gente vai ver, ele cai, vai andando com a Bolinha. O pessoal plantar o grano, dos lábios. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. É, tá bonito, tá bonito. Isso aí, gente. É a gente visitando as coisas, eu, Bolinha, né. Nesse mini feriado, porque pra uns é feriado, né. Pros alunos, pros alunos, pros colégios é feriado, pros bancos é feriado. Pra lá em feriado, a gente tem tempo não tinha algum feriado pra nós, né. Ô, Bolinha, quer ficar em casa fazendo o que, Bolinha? Se fica em casa, fica trabalhando, homem. Eu chego na tua casa, tu tá recortando lenha. Quando não tá dando de pedreiro. Quando tá dando de carpinteiro. A tua mulher te bota pra trabalhar em tudo, homem. É que se você vai na base, paga, 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 não tem dinheiro que chega, né. Meu Deus do céu, o homem não para. Ele quer descansar, quer fazer o que em casa? Jogar snook, né. Ele tem uma mesa de snook lá na casa dele. Você não tem uma mesa de snook nessa casa? Só tem uma mesa de snook, uma snook. Ah, é verdade. Semana, na hora de relaxar. É verdade. E comunicar aí que mês, é metade de abril, eu tô indo pra... Pra onde? Pra Mato Grosso. Vai só de ida, não volte mais. Vai ida só de Mato Grosso. Ele quer ir pra Mato Grosso. Gente... Vou pegar o busão aqui. O avião aqui em Chapecó, vamos até Guiabá, né. Ah, tá bom. Depois de Guiabá a gente vai até... Você tá virando cara importante, é só em cima do avião, helicópio, eu tô sabendo. Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Gente, brincadeira à parte, né, a gente fica muito feliz quando a gente vê as obras, né. Aqui tá legal também, né. Parabéns pelo asfalto que foi feito lá no CICS, lá na frente, né, no bairro Tonial, a gente tava lá, passei hoje lá, né. Também tá muito legal. Que coisas acontecendo e a gente fica feliz. E vai chegar a sua hora, né, Boninho? No CICS ali, né, era uma rua que tava muito feia, né, Paulo. Então, assim, ó, tu já passou ali, já modificou tudo, né. Valoriza a CICS. Valoriza aí, como valoriza as casas também, né. Ó, o pessoal dizendo, ah, mas tem que pagar o asfalto. Mas quanto valorizou do terreno? Que o terreno vale 100, vale 200, né. Tomara que tivesse que pagar, né. Eu não sei se tem que pagar. Bom, gente, de todo jeito, ó, o seguinte, olha aí, gente. Então, mostramos aqui mais um, é, mais um lugar, né, onde a água vai ser retida, né. Bacia de contensão. Bacia, segundo balinha, bolinha, bolinha, que sabe de tudo, bacia de contenção, né. Que, pelo que a gente conhece, da decoração 3. Não sei se tiver mais alguma, a gente vai... Ó, é a altura que chegou isso aqui, Paulo. Ficou bom, ficou bom. Dá um, tem o quê, uns 5 metros, não? Dá um, muito mais, né. 5 metros. Ficou bom, ficou bom. E água ali, ó. Pode ver que não tem água nenhuma, né. É só uma vertentinha. Vertentinha, um filezinho. Não tem nada de água. Mas quando chove isso aqui, gente... Isso aqui vira uma lagoa só, né. Vai lá, vem água de tudo que é lugar, né. Bolinha, tchau, então. Beleza. Vamos passear, vamos, Paulo. Vamos lá pra Fêmea, né. Então, vamos passear, vamos ver o que tem aí no cardápio de hoje. Vamos ver o que tem no nosso calendário de hoje e depois daqui um pouquinho estaríamos lá na Fêmea. É, vem que sair. Porque em 3 horas nós já temos... Temos o quê? É, já temos uma marcada com o pessoal do... O quê? Do seguradora, né. Do seguradora. Os caras já tem uma parceria com o Coelho. Mais um, Baninho, mais um. Mais um. Achei que era bailinho, ó. Quando é que vai ter bailinho, Baninho? Bailinho hoje à noite, né. Tem hoje de noite e baile de novo, ó. Hoje de noite ali no sítio do Grigolinho. Mas vai de novo no baile, Baninho? Mas, Baninho, mas como é que aguenta, homem? Mas temos que trabalhar, né, Paulo? Meu Deus, ele vai... Outro baile, gente. Meu Deus. Temos que trabalhar. O nosso canal é movido de... Movida o quê? Movida baile? Não, não. O nosso canal é o nosso canal, né. O nosso canal aqui, o cara que nós mostramos tudo no final de semana, não foi um show de bola? Foi, foi. Devemos um show de transmissão, tudo que foi lugar, né. Bailinho do nosso ano. Quanto é que deu no Sérgio de Lourdes? Deu 59 mil e poucas pessoas, né. Quase 60 mil pessoas assistiram o baile do... É brincadeira ou quer mais? Aí não dá pra ser, não dá pra pensar outro jeito. Não, daí os caras querem concorrer com o Loi, não tem jeito. Calma, Bolinha, não vamos fazer isso. Não, mas... Tá bom, gente. Já falamos besteira demais. Beijo, beijo, beijo. Daqui a pouco aí, Bolinha, estamos por aí mostrando as coisas da cidade de Xancherê. Isso vai de uma festa, isso vai de um evento que a gente não sabe, inauguração. Fala pra nós aí. Nosso canal é alegria, felicidade. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.